Lá falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa, a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira foi aberta pelo segundo vice-presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Agora o deputado Braulio Brás faz a leitura da ata da reunião anterior. Em 27 de novembro de 2018, presidente e deputado Dalclever Lopes, às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Diceu Ribeiro, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Rogério Corrêa, primeiro secretário, lê a correspondência constante do ofício nº 8, barra 2018, informando sua ausência do país, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições, condições encaminhadas, os projetos de lei nº 5.478 a 5.482 de 2018, os requerimentos nº 11.663 a 11.681, 11.683, 11.685, 11.687 e 11.695 a 11.706, todos de 2018, e o requerimento ordinário nº 3.328 de 2018. Deixando-se recebido, nos termos do inciso 2, do artigo 173, combinado com o inciso 3, inciso 2, do artigo 134 do Regimento Interno, o requerimento ordinário nº 3.327 de 2018, é também encaminhado ao presidente de comunicação, santo deputado do Estado de Sousa Cruz. Não havendo oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram provados nos termos do parágrafo único, do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 11.697 e 11.198, da Comissão de Direitos Humanos, a seguir submetido a votos e aprovado o requerimento nº 3.328, barra de 2018. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa a segunda fase da ordem do dia. Quando o presidente tem de vista a importância das matérias constantes na pauta, determina se ele é feita chamada para recomposição de quórum. A chamada responde 39 deputados, não o suficiente para a continuação dos trabalhos. A seguir vem a mesa, que é submetido a votos e aprovado ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei cumprimentar nº 78 de 2018 seja apreciado em último lugar, momento em que solicita a verificação de votação do deputado Sargento Rodrigues. Feita a verificação, constata-se que votaram apenas 32 deputados, número insuficiente para a votação, mas suficiente para a discussão das matérias constantes na pauta, motivo pelo qual a presidência torna a votação sem efeito e declara prejudicado o requerimento de inversão de pauta. Anunciada a discussão no primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 14, barra 2015, o presidente dos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria do deputado João Leite, que emite seu parecer, após o que tem a matéria e sua discussão encerrada. Nesse passo, a presidência em atenção à questão de ordem citada pelo deputado Sargento Rodrigues, determina que seja feita a chamada para recomposição de coro. A chamada responde a 42 deputados, número insuficiente para a votação. Ato contínuo é propósito de medir a votação nominal, quando se constata que votaram apenas 35 deputados, número insuficiente para a votação, motivo porque o presidente a torna sem efeito. Isto posto, a presidência suspende a reunião por 25 minutos para entendimento e tolerância sobre a presidência da matéria contante na pauta. Reaberto os trabalhos, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação da reunião e a encerra. Desconvocando a extraordinária de logo mais das 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, Vossa Excelência. Não havendo quem queira discutir, ou alguém discutindo, não havendo, dou por aprovada. Presidente, pela ordem. Um momento, por favor. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. com a palavra o deputado Rogério Corrêa. Presidente, eu solicitei essa questão de ordem para, aqui, manifestar a minha solidariedade aos estudantes, pais e professores e à própria escola, que é o Colégio Santo Agostinho. Nossos deputados devem ter visto agora esta polêmica que está nas páginas de jornais em relação ao Colégio Santo Agostinho, que foi vítima de uma ação, e eu digo vítima, de uma ação de dois promotores da infância e da adolescente, promotor Celso Fernandes Júnior e a promotora Maria de Lourdes Rodrigues Santa Gema, onde receberam, em 2017, denúncias de alguns pais relativos ao ensino, segundo eles, de ideologia de gênero, e pediram que o colégio fosse punido porque os professores estariam ministrando a tal ideologia de gênero e entraram com essa ação contra o colégio. Agora, com a vitória do Bozo para o presidente da República, professores têm sido perseguidos porque pessoas são incentivadas pelo próprio presidente da República a dedarem professores, a filmarem professores e a dizer o que querem de professores, como se professor não fosse alguém que estudasse, que tivesse o seu direito de cátedra e que estivesse ali exercendo o seu trabalho. Esta coisa é tão absurda que dois promotores deram guarida a um que poucos pais manifestaram, contrariamente, a professores e a escola, o colégio de Santo Agostinho, uma escola tradicional, inclusive, de ensino de conteúdo religioso aqui em Belo Horizonte, que todos nós conhecemos muito bem. e eles entraram com uma ação dando multa e querendo punir os professores do colégio de Santo Agostinho, que, aliás, amanhã está sendo convocado, convidado para um abraço no colégio, na portaria da Avenida Amazonas, pelos estudantes. Deputado Cristiano Silveira, são 12 mil estudantes, alguns pais incentivados pela tal escola sem partido, que, na verdade, é a escola da Mordaça, fizeram denúncias e dois promotores resolvem entrar com um processo contra a escola para fazer valer a tal escola sem partido e a Mordaça. Quando eu estudava no Estadual Central, eu era jovem, lá existia a figura do disciplinário. O disciplinário era uma espécie de dedo duro da ditadura. E ele ficava lá para repreender professores, alunos que queriam discutir política, meninas que ele julgava que a saia estava mais curta do que o necessário, que o disciplinário quisesse, alunos que estavam com o uniforme sujo, o disciplinário era o agente da ditadura na escola. Agora já não tem o disciplinário, mas tem promotores a perseguir professores e o seu direito de cátedra. O Colégio Santo Agostinho elaborou uma nota que eu não vou poder ler no tempo que tem, mas muito positiva no sentido de desmentir tudo, inclusive esclarecendo que a questão de gênero tem que ser discutido na escola porque significa igualdade de gênero. Também as questões de homossexualidade, de LGBTs, tem que ser discutido na escola porque existem alunos que são LGBTs e não podem ser desconsiderados para que não haja discriminação. Mas eles não querem que seja discutido isso. Embora a Lei de Diretriz Básica da Educação e todo o processo democrático tenham construído uma ideia daquilo que deve ser uma escola democrática. Querem fazer a ideia de uma escola não democrática, de uma ideologia conservadora e única perseguindo professores. Eu termino, teria muita coisa a dizer a respeito disso, mas dizendo que nós, deputados, Dalmo Ribeiro, aprovamos aqui uma lei que protege, inclusive, professores contra ações, repressões e mesmo violência no âmbito da escola pública, estadual e particular, porque o professor tem o seu direito de cátedra e de dar aula. Portanto, na lei que nós aprovamos diz exatamente isso. Em caso de violência contra o profissional da educação, ocorrido no âmbito da escola, serão adotadas medidas e procedimentos legais. Considera-se violência contra o servidor profissional da educação qualquer ação ou omissão decorrente, direta ou indiretamente, do exercício de sua profissão que lhe cause morte, lesão corporal, dano patrimonial, dano psicológico ou psiquiátrico, incluída a ameaça de sua integridade física ou patrimonial. Ou seja, é bom que as pessoas saibam que por incentivo de um presidente da República eleito de conteúdo conservador e discurso neofascista, as pessoas não podem infringir a lei e sair ameaçando professores e ameaçando colegas na escola. Isso tem que ter um fim, essa escola sem partido que é a escola da Mordaça está se transformando no Brasil numa medida neofascista que precisa ser combatida. fica aqui toda minha solidariedade ao Colégio Santo Agostinho, aos professores e aos estudantes. Muito obrigado. Muito bem. Vamos chamar o primeiro orador inscrito, o deputado Gustavo Correia. deputado Gustavo Correia deputado Gustavo Correia na sua ausência deputado sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues com a palavra na sua ausência o deputado Rogério Correia com a palavra. Presidente Dom Ribeiro o assunto que trago na tribuna é outro e peço ao deputado Cristiano da Silveira que possa também me ajudar nesta missão que ficamos eu e ele de repercutir a visita que fizemos ao sul de Minas na cidade de Campo do Meio mais precisamente numa fazenda ocupada por sem terras ligados ao MST Movimento Trabalhadores Sem Terra e que tem lá uma produção muito grande de alimentos esses trabalhadores não inicialmente pelo MST mas há 20 anos tem a ocupação desse terreno não inicialmente pelo MST porque em primeiro lugar os que ocuparam a fazenda foram aqueles que trabalhavam há 20 anos numa usina de álcool a usina de Ariadnópolis e esta fazenda e esta usina faliu e ao falir a terra ficou largada abandonada assim como usina hoje quem visita vê a área da usina e tem apenas ferro velho a usina faliu e nada mais foi produzido lá os trabalhadores então que trabalhavam na usina de Ariadnópolis que não receberam dela porque ela faliu e não pagou os trabalhadores foram os primeiros prejudicados fizeram na ocasião a ocupação da fazenda de Ariadnópolis eu me lembro disso deputado Amarília Campos ainda vereador em Belo Horizonte quando fui chamado por esses trabalhadores para ajudar a ver se eles conseguiam receber da fazenda de Ariadnópolis o recurso que eles deviam e fui lá eu era também dirigente do partido dos trabalhadores e fui até lá e também tinha sido dirigente da central única dos trabalhadores e fui lá apoiar a reivindicação deles receberem aquilo que a fazenda tinha dado cano nos trabalhadores e eles então ocuparam no primeiro momento para poder receber o salário atrasado o fundo de garantia que eles tinham sido surrupiados com a falência da empresa que não os pagou repito aqui esses foram os primeiros trabalhadores a fazer ocupação dessa fazenda muitos desses estão lá até hoje e muitos desses ainda nada receber assim começou a ocupação dessa fazenda de Ariadnópolis hoje senhores e senhoras deputados e deputadas são 450 famílias que ocupam aquela área que portanto já completam exatos 20 anos eu acompanhei todo esse período como vereador depois como deputado e até hoje e também como membro do ministério de desenvolvimento agrário do qual no governo do presidente Lula fui delegado federal dessas 450 famílias 184 são de campo no meio portanto naturais de lá do sul de Minas e por isso tem o apoio da cidade dos comerciantes já tem vereadores que apoiam o movimento eu digo que pelo menos quatro que na última assembleia estavam lá dizendo do apoio que dão as famílias que fazem essa ocupação e 134 são oriundos como eu disse da primeira ocupação da ocupação inicial há 20 anos atrás trabalhadores da usina pois bem esta semana a comissão de direitos humanos da câmara federal foi até ariadnópolis através de um requerimento aprovado foram fazer uma visita para saber se há produção e qual a situação lá e nós aqui na comissão de direitos humanos através do nosso presidente cristiano silveira marcamos também uma audiência e essa audiência feita essa semana passada deliberou que nós fôssemos até o local para compreender como que estava a situação da região e se havia produção ou não isto porque eu vou explicar o caso muitos diziam que lá nada se produzia o que nós vimos lá o cristiano está aqui nosso deputado mas eu repito outros quatro deputados federais que foram conosco deputado Adelmo Leão que foi nosso companheiro também deputado estadual o deputado João Daniel o deputado Valmir Assunção e o deputado federal padre Luiz Couto todos estiveram junto comigo e o Cristiano lá o que nós vimos foi muita produção pessoal lá tem muito café produzido tem muito milho tem feijão tem muita fruta nós mesmos comemos lá goiaba abacaxi que é plantado dentre as plantações de café é muita produção todo mundo que for lá vê a produção que tem porque são terras muito boas mas além da produção de café de milho de feijão de fruta nós vimos lá muitos porcos muita criação de porcos galinha gado as pessoas tiram leite desse gado enfim algo de abundância que nós temos no local em acampamentos que foram feitos sem nenhum apoio financeiro de governo porque são acampamentos e não assentamentos ainda há 20 anos atrás não tinha absolutamente nada lá e eu falo porque visitei naquela época apenas abandono usina falida hoje substituídos locais por casas de alvenaria escola crianças se vocês quiserem nós vamos passar depois um vídeo na comissão de direitos humanos de tudo que nós vimos lá e que a tv assembleia filmou mas aqui eu trouxe algumas imagens aqui no acampamento Betinho vocês podem ver que tem muito milho muito café plantado este no acampamento fome zero tudo acampamento olha que beleza as terras divididas e aqui se distribui se distribui trabalho 450 famílias quase 2 mil pessoas contando as crianças aqui uma plantação de café um trator tem tratores que trabalham lá aqui é já no acampamento potreiro olha a beleza da divisão tudo dividido muitas famílias que tem a plantação para o seu sustento aqui o acampamento girassol como é que alguém pode dizer que não há produção enxergando isso daqui que vocês estão vendo aqui o acampamento chico mendes olha as plantações do acampamento chico mendes tudo feito pessoal com muito suor com mãos calejadas acampamento resistência olha que beleza aqui companheiros que trabalham mudas também de café mudas de milho orgânico sem veneno que é uma nova produção que estamos tendo lá e eu tenho muitas das fotos com nós lá os deputados vendo isso foi junto com a gente o procurador Afonso Henrique foi junto com a gente padre pastor nós levamos uma grande comissão para fazer a visita porque teve gente dizendo que lá nada se produzia mas foi bem qual que é o fato novo que acontece o governador Fernando Pimentel ciente disso fez um decreto de desapropriação da fazenda para interesse social por um motivo óbvio não tem como você tirar 450 famílias que já estão lá há 20 anos produzindo tem escola tem tudo tirar as pessoas então ele desapropriou para pagar a usina os antigos proprietários o valor que é devido no papel e fez essa medida de desapropriação muitos criticaram o governador mas as famílias que estavam lá e todos os que apoiam a luta por justiça social estavam favoráveis ao decreto do governador e portanto esse decreto foi feito qual que é o fato novo que ocorre quando chegou em 2016 guarda essa data o senhor João Faria da Silva e aqui eu faço uma denúncia nova do senhor João Faria da Silva ele fez um arrendamento de 250 hectares o Jean Freire com os antigos proprietários da fazenda da massa falida ele fez um arrendamento e esse João Faria da Silva passou então a financiar a desgraça das famílias que estavam lá desde 2016 não se tem sossego entra com a ação para retirada deles pede a polícia para retirar faz pressão pressiona deputado que vai lá ficar a favor desses fazendeiros então esse João Faria da Silva fez das pessoas um inferno o super poderoso João Faria da Silva e eu vou dizer quem é ele ele que começou a desgraçar a vida das pessoas porque fez repito um arrendamento por sete anos para plantar café em 250 hectares esse João Faria da Silva é dos maiores ou o maior produtor de café do mundo ele arrenda terra para produzir café e entregar esse café para Nestlé e outros só ele tem 20 CNPJ em nome dele ou seja 20 grandes empresas exportadoras de café esse homem junto com as empresas dele passou a querer aquelas terras a qualquer custo não bastasse as fazendas enormes que ele já tem na própria região mas tem que desgraçar a vida dos outros duas mil pessoas 450 famílias de pobres não podem ficar lá porque ele quer também essas terras é o lucro pelo lucro é esse é o poderoso que está lá com as fazendas com as empresas enormes que ele tem produzindo com agronegócio para vocês terem uma ideia esse homem nem empregado tem mais ele se gaba no site dele a dizer que ele tinha dois mil funcionários mas que depois ele foi modernizando tudo nas fazendas que ele tem pelo Brasil e que hoje ele tem apenas 380 funcionários e ele quer tirar essas famílias de lá para passar o trator para passar as colhedeiras para botar o veneno para vender café de exportação e não pode deixar lá famílias que vivem alimentam os filhos colocam os filhos para estudar e alimentam as cidades que é o que nós vimos lá com os nossos olhos e eu desafio qualquer um que diga que isso não é verdade que vá lá conosco me disponha lá de novo e mostrar tudo que vocês vão ver também aí pelos vídeos que a própria TV Assembleia fez mas esse é o motivo que levou então desde 2016 a perseguição a essas famílias por trás está esse senhor e empresas poderosíssimas de exportação de café é isso que está acontecendo no sul de Minas eu digo para vocês com toda clareza e tanto fizeram que conseguiram derrubar o decreto do governador no Tribunal de Justiça o decreto foi derrubado rapidamente no processo de um mês depois de 20 anos de ocupação este ano eles conseguiram derrubar o decreto do governador que faz a desapropriação para efeito social e no mês seguinte o juiz da vara agrária imagina o juiz substituto da vara agrária chama uma discussão em campo do meio Cristiano nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos acompanhou tudo e nesse dia eu estava lá e o juiz não me deixou entrar no fórum estou aqui com os servidores do Tribunal de Justiça imagina quando eu chego lá para ver uma reunião de conciliação sabe quem lá estava para conciliar a tropa de choque da polícia militar ocupando o passeio as ruas e lá dentro do fórum junto com o juiz e o juiz tira do bolso uma sentença já fabricada e diz que em cinco dias as pessoas que estão lá há 20 anos com toda essa produção tinham que sair de lá o cálculo disso aqui pessoal são milhões que as famílias investiram do próprio bolso para poder fazer o sustento dos seus filhos e ele manda em cinco dias que as pessoas saiam de lá através de uma liminar atrevida mal feita e porca do ponto de vista do judiciário não há juiz que se sustente isso se for apenas pela boa vontade e esse mesmo juiz tinha ido nas áreas um dia antes para fazer a inspeção das áreas e colocou no relatório dele que ele não viu isso que olhos tem esse juiz os olhos do latifúndio os olhos do fazendeiro que querem tomar a terra dessas famílias que estão lá há 20 anos são esses os olhos desse juiz que juiz é esse que justiça é essa e esse juiz disse que não viu nada eu desafio esse juiz ir lá comigo com o deputado cristiano de novo com os deputados da câmara federal com a máquina fotográfica da tv assembleia dos nossos fotógrafos e da tv assembleia com a câmara eu desafio o juiz para ir lá com a gente ao invés de ir com a polícia militar vamos lá ver o que tem produzido isso é um absurdo doutor dão um absurdo deputado dão o que eles estão fazendo com esses pobres lá por interesse de uma exportadora de café e fica gente vindo aqui na assembleia dizer que quem está lá é vagabundo lá tem trabalhadores com as mãos calejadas que é o que nós vimos depois não foi isso cristiano com várias e várias famílias acumuladas lá e pedindo a gente pelo amor de deus que não os tirasse de lá esse juiz devia ter pelo menos consciência um pouquinho um pinguinho de consciência ao invés de ser apenas o afã do lucro senhor presidente eu peço encarecidamente a assembleia legislativa que não deixe que essa covardia aconteça peço a polícia militar ao nosso governador Fernando Pimentel que não permita e não mande a polícia que esse juiz está solicitando ou querendo impor a esses trabalhadores que será uma injustiça tremenda isso acontece e deputado disse isso na reunião foi lá para desafiar para provocar os trabalhadores e disse que isso é sinal do novo governo é o Bolsonaro chegando que governo que vai agora perseguir os humildes e perseguir os pobres e tem gente que defende que chega esse governo senhor presidente eu termino dizendo o seguinte o ministério público está recorrendo os 100 casas vão recorrer e nós vamos fazer de tudo para que essa injustiça não seja feita não se pode pedir para sair do lugar quem está lá há mais de um ano e construiu casa de alvenaria que tem crianças e que tem produção eu agradeço vossa excelência mas a causa é justa e me desculpe se fiquei aqui meio emocionado mas quem vê aquela família aquelas mãos calejadas e ele chorando diante da gente pedindo para que não deixe a injustiça cometer se emociona muito obrigado perfeitamente com a palavra o deputado doutor Jean Feiri Boa tarde senhor presidente boa tarde caros colegas que aqui estão presentes público que nos assiste público da TV Assembleia boa tarde companheiro Rogério Rogério que fez aqui uma fala realmente Rogério emocionante que emociona a todos nós eu não pude estar lá no dia acompanhando vocês mas hoje de manhã deputado Rogério Correia eu recebi algumas fotos da sua assessoria mostrando a ida de vocês lá você deputado Cristiano deputado Adelmo e outros colegas da Câmara dos Deputados e a gente já sabia deputado Cristiano da produção ali a gente já sabia eu sou comprador de produtos daquele local daquele assentamento o café se eu não me engano o nome o café Guaiui que eles produzem café orgânico de qualidade que quando eu vejo o deputado Rogério aqui falando dessa indústria de importação de exportação de café deputado Rogério que está querendo também envolvido junto com Poder Judiciário e outros eles deveriam é valorizar o café que lá produz deveria aprender produzir café orgânico de qualidade e incentivar as pessoas a fazer uso de produtos orgânicos nós temos aqui no armazém do MST produtos advindos de lá de Ariadnópolis quem pôde participar me parece que há uns dois anos atrás quando o governador fez o decreto na cidade administrativa quem pôde participar lá vendo a emoção dos companheiros lá de Ariadnópolis de terra prometida de nova vida e ver isso acontecendo agora tem que realmente ficar indignado então quando eu vejo aqui a fala do companheiro Rogério e dá para notar que ele vai encaminhando a fala e demonstrando nitidamente uma emoção e ficando indignado com aquilo que ali se viu é para ficar realmente deputado porque só quem conhece só quem vai em assentamentos e acampamentos e vê a produção desse povo e aqui eu queria também lembrar outros nova vida vida nova terra prometida gente vê a produção daqueles companheiros produção orgânica quem tem a o prazer e a felicidade de alimentar ali naquele local com eles já adquiriu o produto deles é que sabe o valor daquele povo que ali está e não ficar como alguns por aí defamando e um juiz ter coragem basta ver as fotos e a TV Assembleia esteve lá acompanhando um juiz ter coragem que ali não tem produção nenhuma é realmente uma justiça que anda com os olhos tapados ela não quer ver o juiz não quis ver aquela produção ali então deputado Rogério companheiros fica a minha aqui a minha solidariedade parabéns por esse trabalho e contem conosco com o nosso mandato e com a nossa ação firme também somando com vocês eu de tanta coisa que tem acontecido nesses últimos dias deputado Rogério eu gostaria de lembrar também aqui de um fato que muito nos entristece é alguns anos atrás a presidenta Dilma criou o Mais Médicos um programa de governo uma política pública de qualidade alguns também quiseram dizer que os médicos cubanos não são preparados que não estavam preparados para atender e a medicina de Cuba é conhecida e reconhecida mundialmente como modelo de medicina de saúde pública de medicina preventiva a ser desenvolvida eu como médico sei que a gente deve trabalhar para manter a saúde para evitar a doença quer saber se um sistema público de saúde vai bem um dos sinais que mostra muito bem é a ausência de filas e Cuba desenvolveu muito bem essa medicina um dos revolucionários de Cuba Che Guevara era médico e ele sabia a importância de aplicar na saúde Cuba aplicou e desenvolveu esse sistema de saúde por todo o mundo não foi só no Brasil por todo o mundo então eu quero parabenizar os companheiros colegas médicos cubanos agradecer pelo tempo que ficaram aqui no Brasil e dizer como morador de uma região que vive a dificuldade de levar médicos para lá e dizer também que esse programa não era um programa só dessas regiões que tinha maior dificuldade de ir médico mas da região metropolitana também porque muitas vezes o médico quer ficar no grande centro nas grandes cidades e nem para a periferia da cidade aceitam ir nós temos médicos urbanos na periferia das grandes cidades de Belo Horizonte e outras cidades tem o Mais Médico dizer que é uma inverdade dizer que o programa Mais Médico foi criado para sustentar ditadura cubana é uma inverdade isso o programa Mais Médico foi criado para os brasileiros e primeiramente para os médicos brasileiros a ordem é essa primeiro priorizar os médicos brasileiros agora ninguém é culpado se os médicos brasileiros não se inscreveram não tiveram interesse de ir trabalhar naqueles lugares uma segunda edição do Mais Médico a maioria que escreveu foi médicos brasileiros mas na hora de ir para o local de trabalho eles não compareceram eles não compareceram já boa parte para fazer a entrevista e num total se eu não me engano de 7.500 vagas na segunda edição apareceu no local de trabalho por volta de 1.600 médicos depois dessa prioridade para o médico brasileiro formado aqui no país a ordem de prioridade é para o médico brasileiro que formou fora do país e queira desenvolver a profissão aqui só depois é para os médicos estrangeiros que não se restringe a médicos cubanos diga-se de passagem só depois são os estrangeiros então por que mentir para a população por que mentir para as pessoas só nesse terceiro momento e que lá não diz que são os médicos cubanos podem ser espanhóis e tem espanhóis pode ser norte-americanos e tem médicos norte-americanos pode ser ingleses pode ser de onde quer que venha para desenvolver esse programa agora há poucos dias atrás com a saída dos 8.500 médicos aproximadamente médicos cubanos que foram recebidos estão sendo recebidos em Cuba como heróis porque eu são porque se desenvolver essa profissão já não é fácil desenvolver essa profissão onde mais precisa nos rincões desse país lá no vale do Jequitonha nos quilombos na enxapada do norte que só chega por estrada de terra ainda é mais difícil então eles são verdadeiros heróis da sua pátria mas também nossa também aí é mais difícil nós vimos que nesse momento muitos se inscreveram o sistema me parece foi até invadido por hacker semana passada agora eu quero ver na hora de ir pra lá e muitos na hora de escrever já colocam a opção que é um direito dele eu não quero aqui dizer que não é direito do médico trabalhar onde que ele quer trabalhar não estou querendo dizer isso mas também não aceitar e trabalhar onde mais precisa e depois jogar pedra e falar mal desse sistema e falar que é pra ditadura cubana por falar nisso é fácil falar da ditadura cubana é fácil jogar a pedra mas eu não vejo jogar essa mesma pedra na ditadura chinesa aí ninguém fala jogar essa pedra na ditadura chinesa aí gente não vê então eu queria dizer que como médico como parlamentar como morador do vale do jequitinhonha eu quero agradecer fica a minha gratidão aos colegas médicos cubanos quando no meu consultório quando no hospital lá em talbim araçuaí quando eu recebia um paciente que vinha transferido e eu perguntava quem lhe atendeu ele dizia foi um médico cubano e eu perguntava como foi o atendimento o paciente dizia ele nos ouvia doutor ele parava pra nos ouvir que é deputado cristiano um dos pontos mais importantes na saúde na medicina ouvir saber ouvir os pacientes então eu quero deixar aqui a minha eterna gratidão a esses colegas e pra terminar minha fala eu tive no final de semana em São Paulo fui dentre as minhas atividades lá no estado de São Paulo na capital eu fui visitar a missão de paz que por sinal recebe vários companheiros de toda parte desse país recebe vários companheiros do mundo angolanos haitianos venezuelanos a missão de paz recebe mas dentre tantos companheiros eles recebem faz trabalho também com companheiros que saíram que tiveram que sair do vale do jequitinhonho muitos para o corte de cana em muitas regiões de São Paulo com a mecanização do corte de cana da colheita de cana nós tivemos outras situações degradantes que foram criadas e que nós estamos o nosso mandato está trabalhando nessa ação também pesquisando dialogando indo até o local onde esses companheiros trabalham para ver as condições de trabalho uma dessas condições companheiros são as mulheres pedreiras com a mecanização do corte de cana foi relatado lá para nós que hoje as mulheres são colocadas para trabalhar ajoelhadas catando as pedras para a máquina poder passar e as mulheres fazem essa função também não só porque segundo o relato o salário é menor mas também porque ela cata todas as pedras inclusive as menores tem mais esse cuidado do que o homem uma outra classificação são as mulheres bombeiras as mulheres que vão levar água para os homens que estão nas máquinas uma outra classificação são as mulheres faxineiras são as mulheres que vão atrás das máquinas também ajoelhadas detetizando as plantas as menores plantas que o agrotóxico não consegue passar o agrotóxico de avião ou outros não conseguem atingir as plantas menores foram nós já sabíamos desse fato relatado pelo companheiro Carlos que trabalha lá na missão de paz que por sinal é do vale do Jequichonha da cidade de Medina mas nós fomos até lá e estamos marcando agora visitas para conhecer para verificar essa situação de trabalho degradante e que mais uma vez o vale do Jequichonha quanto tanto quanto outras regiões é explorado e é procurado para este fim e que mais uma vez as mulheres também são colocadas nessa função então nós nos próximos meses nós vamos estar empenhados a dialogar sobre isso um grande abraço muito obrigado a todos muito obrigado vossa excelência com a palavra o deputado Cristiano Silveira eu queria iniciar minha fala aqui fazendo coro o deputado Rogério Correia quando presta aqui sua solidariedade o colégio de Santo Agostinho uma escola tradicional de Belo Horizonte uma escola que é pautada por fundamentos cristãos católicos uma escola que tem o seu nome e sua imagem de grande em grande reconhecimento em todo o nosso estado então essa onda que surge no Brasil de um autoritarismo de fascismo do esforço de tentar tirar das escolas o espaço e o ambiente para a construção de uma consciência crítica cidadã isso tudo porque não querem que o povo tenha memória não querem que o povo tenha senso crítico não querem que o povo questione e através dessa agenda criam subterfúgios como chamada ideologia de gênero para poder atacar as instituições e professores que prezam por desenvolver o senso crítico cidadão da nossa sociedade já ainda no período das eleições nós vimos as chamadas fake news as mentiras construídas pelo candidato que hoje então eleito Jair Bolsonaro membros da sua campanha seus apoiadores que falavam em kit gay que falavam em uma madeira erótica que falavam numa série de absurdos que de fato nunca existiram transformar o esforço de uma política do Ministério da Educação em combater a homofobia nas escolas e ela é real assim como o bullying assim como uma série de preconceitos numa farsa de ataque à candidatura adversária e muita gente comprou esse produto ora as escolas precisam discutir as escolas precisam conversar as escolas precisam ensinar sem substituir o papel das famílias dos pais não é isso que se propõe mas a escola tem que ser um espaço do livre pensamento e a gente não pode tratar professores educadores como se fossem criminosos pelo esforço de fazer com que as nossas crianças estejam bem ensinadas no caminho correto então eu tenho certeza que o colégio de Santo Agostinho não faltou as suas responsabilidades nós já as conhecemos há décadas com os jovens e os alunos que ali estudam tem o nosso apoio tem a nossa solidariedade eu estou dizendo isso porque vai se repetir vão tentar fazer em outras escolas o cerceamento da liberdade de expressão não se trata deputado Rogério de escola sem partido eles querem escola de partido único porque hoje não há partido na escola há o debate de convicções de pensamento de ideias e isso tem que existir em todas as vertentes variáveis do pensamento político no nosso país eu nunca vi isso a gente quer formar o sujeito para o mercado de trabalho como diz esse futuro novo ministro da educação quer formar o menino para ir para a academia para a ciência quer formar para poder ser um bom médico para ser um bom engenheiro para ser um bom advogado mas que tipo de cidadão nós teremos é por isso que parte da sociedade não gosta de política não gosta dos políticos não gosta de eleição não gosta de participar não gosta de conselho não gosta de mecanismo de controle social é por isso que a maior parte da sociedade infelizmente não tem consciência inclusive para poder lutar pelos seus direitos que nós vemos numa sociedade que ela deseduca do ponto de vista de consciência crítica cidadã e política e eles querem piorar isso até mesmo porque não se tem no futuro memória histórica do que fizeram nos dias de hoje que às vezes a gente não consegue ter compreensão exata do que nós estamos vivendo enquanto a história não depura isso durante um determinado processo para lá da frente você olhar aqui atrás o que foi que aconteceu então isso é preocupante nós vamos ter que combater esse tipo de postura ainda bem que em Minas a gente tem legislação mas poderíamos aprofundar o governador Flávio Dino foi muito corajoso nesse sentido emitiu um decreto proibindo qualquer tipo de cerceamento defendendo a liberdade de pensamento defendendo a pluralidade dentro das escolas então é isso que nós temos que fazer o governador Pimentel poderia dando aqui a mesma sugestão publicar um decreto no mesmo sentido ou no limite aprovarmos aqui uma lei aqui na Assembleia um conjunto de deputados vamos subscrever aqui para que a gente proteja os professores do ataque fascista em curso no Brasil então fica aqui essa minha essa minha defesa falando ainda complementando as informações da visita que fizemos a Areadnópolis olha gente uma das ocupações mais importantes do estado de Minas Gerais se não do Brasil são 20 anos de trabalho 20 anos mais de 450 famílias um local em que 80% dos comerciantes da cidade assinam um abaixo assinado em defesa da permanência dessas famílias confirmando a importância que elas têm para a economia do município para a geração do emprego por recolhimento de impostos assinar o abaixo assinado não com o CPF com o CNPJ das suas empresas ver aqui na audiência pública como nós vimos o depoimento da Universidade Federal de Alfenas que acompanha através das suas pró-reitorias o que é feito ali há anos vermos o depoimento do Ministério Público Agrário que tem acompanhado essa ação dos movimentos sociais não nos deixou dúvida da importância e da função social daquela terra aquela massa falida a terra tem que cumprir sua função social que está na Constituição bem depois da informação que o meritíssimo juiz teria visitado a área e não teria encontrado produção nem sequer o número de famílias informados nós fizemos o mesmo percurso junto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos deputados junto com o primeiro secretário aqui da mesa a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia o Ministério Público Agrário e o que nós vimos lá? não foi pouca coisa mais de 1 milhão e 800 mil pé de café produção de café orgânico certificado produção de milho produção de feijão de frutas nós vimos lá peças de café de 7, 8, 9 anos isso não se faz de uma hora para outra não fez do dia da visita do meritíssimo até o dia da nossa visita no intervalo de um pouco mais de um mês então é uma terra produtiva sim e isso tem que ser levado em consideração pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para ao analisar o agravo que será apresentado pelo Ministério Público pela assessoria jurídica das famílias pela defensoria então eu quero deputado Rogério fazer um esforço pedir que os colegas da Assembleia que daqui a pouco na reunião da Comissão de Direitos Humanos possamos ter um coro e aprovar o relatório da visita que nós fizemos que traz todas as informações e esse relatório tem que ser enviado para o Tribunal de Justiça para o Ministério Público a todos os órgãos que estão nessa matéria para que a gente tente reverter são 20 anos há um investimento muito grande ali do suor do sacrifício do trabalho e financeiro das famílias porque nunca receberam um centavo de financiamento de instituição pública ou financeira então eu quero aqui corroborar com a fala o deputado Rogério Corrêa nesse sentido da defesa olha aquela área tão importante que foi reconhecida pelo próprio governo do Estado ao ponto que o governo emitiu um decreto para que a gente fizesse ali a reforma agrária e o assentamento definitivo deputado Jean daquelas famílias estranhamente uma liminar suspendeu os efeitos do decreto o Estado recorre e poderá também reverter essa questão do interesse social daquela área o próprio governo do Estado eu estou dizendo que o poder legislativo reconhece o poder executivo reconhece não é possível que o nosso poder judiciário também não vai reconhecer a importância da área para aquelas famílias que aqui estão e nós estamos falando disso porque o Brasil essa semana foi publicado nos grandes veículos de comunicação o Brasil ocupa a nona colocação no mundo em desigualdade a desigualdade social no nosso país aumentou e vou te dizer aumentou acentuadamente em 2016 e 2017 porque toda hora que eu falo que o Brasil tem problema é culpa do PT é herança que o PT deixou tem quase três anos que o PT não está no governo é culpa do PT o tema é a pronto o que é a pronta é culpa do PT então eu estou dizendo que a Oxfam fez a análise e prova que de maneira acentuada a desigualdade cresce entre 2016 e 2017 aumenta o número de mortalidade infantil volta a ter mortalidade infantil aumenta a desigualdade de salário pago entre mulheres e homens e eu estou falando de uma pesquisa feita em 189 países quase 200 países nós vergonhosamente ocupamos o nono lugar e não me venha me falar que é herança do PT porque a herança do PT deixou há pouco tempo tirou 30 milhões de brasileiros da fome gerou 20 milhões de desemprego ganhou o salário mínimo isso são dados da ONU e do IBGE não é dado lá da Fundação Perseu Abrano do PT não são dados de organismos oficiais então deixamos o país numa condição que quando deram o golpe na Dilma prometeram melhorar e entregam o desastre o desemprego lá em cima e agora a desigualdade aumentando num cenário de aumento da desigualdade tem que ter política que inclua as pessoas a sua segurança alimentar a garantia da renda do salário para poder cuidar da sua família então caminha-se na contramão do que está acontecendo no nosso país o Brasil o nosso Brasil que agora ocupa o nono lugar e nesses últimos dois anos acentua a desigualdade social também tem uma outra marca que é vergonhosa temos cinco brasileiros cinco pessoas não estou falando empresas pessoas brasileiros que juntos tem mais dinheiro do que toda a metade da população estou falando de 100 milhões de habitantes são os três sócios da Embev Jorge Paul Leman mas seus dois sócios Eduardo Severino que é cofundador do Facebook e Joseph Safra do Banco Safra esses cinco senhores tem mais dinheiro do que a outra metade de toda a população é a desigualdade o Brasil um dos poucos países no mundo deputado Jean que não tem por exemplo taxação de grande fortuna que a carga tributária para o pobre é praticamente a mesma para o rico o Brasil você paga IPVA caro no seu carro mas o dono de iate não paga imposto o Brasil não tem taxação sobre grandes heranças até a meca do capitalismo que é idolatrada hoje por esse governo que está aí o filho dele usa bonezinho com o nome do Donald Trump aquela coisa toda até a meca do capitalismo cobra grandes fortunas e cobra grandes heranças e o Brasil não é por isso que a desigualdade continuará sendo acentuada se não tivermos uma mudança nessa lógica orçamentária e tributária do nosso país é uma medida que tem que ser adotada então eu estou fazendo aqui essa fala para mostrar como isso tem a ver com o contexto de que poderemos ainda ter um agravamento maior dessas condições falam em reforma da previdência quem vai pagar são os trabalhadores principalmente assalariados querem votar algumas partes da reforma chamadas infraconstitucionais ainda este ano isso é grave isso é grave querem aprovar uma série de medidas de arrocho cobrar em universidade pública cobrar mensalidade estão propondo entre outras medidas o fim da expansão das demarcações de terras indígenas e da própria reforma agrária então assim é um caos que isso é vizinho é um caos para poder concluir eu quero também aqui em consonância com o deputado companheiro doutor Jean Freire que é médico falar da lástima que é a saída dos médicos cubanos dos mais médicos no Brasil nós conversamos com prefeitos e somos nós deputados que convivemos com a população com as comunidades com os prefeitos e sabemos a revolução que foi o mais médico na atenção básica na atenção primária lugares onde os médicos brasileiros não queriam ir os cubanos foram porque para eles eles estavam cumprindo missão ah mas o mais médico coloca o cubano em situação análoga ao escravo mas peraí situação análoga ao escravo como é que é isso o médico cubano fica com 4 mil reais dos 11 mil pagos porque 7 mil volta para Cuba para poder pôr no ministério da educação para poder formar médico cubano porque lá não tem faculdade particular lá é tudo público e lá médico não cobra plano de saúde não cobra particular é servidor público então o estado tem que financiar o estudo e as atividades profissionais volta para o governo cubano o governo cubano sofre o cerceamento econômico dos Estados Unidos o governo cubano não tem recursos naturais para poder exportar comódita então ajuda a exportar mão de obra que é a medicina consonante com as missões em países onde tem desastres naturais onde tem a ausência da presença da atenção à saúde bem 4 mil reais a contrapartida do município também é dar a casa para o médico aí inclui o aluguel inclui outras despesas nós estamos falando que o médico vai ter em média no somatório em torno de 8 mil reais o médico cubano recebendo 8 no somatório 8 mil reais coloca ele entre os 10% mais rico do Brasil você sabia disso? que salário de miséria análogo escravo é esse? salário de miséria é o salário mínimo não chega a mil reais para o trabalhador então a gente acha ruim o cubano receber 4 mil reais mas o governo não vê problema do trabalhador temos como o piso salarial o salário mínimo que não chega a mil reais então a hipocrisia a hipocrisia tirou o Mais Médico do Brasil já lembrou bem o Mais Médico foi feito para o médico brasileiro a inscrição abre para o médico brasileiro se o brasileiro não quer abre para o estrangeiro o Mais Médico na primeira edição não teve a passo-passo dos brasileiros nas segundas nas outras chamadas os brasileiros aí sim já vieram o Mais Médico inclui no programa a oferta de mais cursos de medicina porque se não aumentarmos o número de profissionais a gente não tira o país desse atoleiro e a medicina vai continuar sendo o exercício de uma profissão para ficar rico e não para cuidar das pessoas com exceções é claro não estou generalizando mas tem gente que não faz medicina por vocação como o senhor que eu conheço muito bem é médico por vocação porque gosta de gente tem gente que faz medicina como se tivesse ganhado na loteria porque vai ficar rico muitos prefeitos falaram deputado eu estou ofertando aqui salários de até 30 mil reais eu não estou achando médico aqui para poder trabalhar no meu município municípios pequenos e olha hoje já alguns sites já notícias porque eles comemoraram 95% 97% das vagas estão preenchidas não é isso que eles comemoraram mas vejo que os lugares mais ermos não foram preenchidos e hoje os sites de notícias até a UOL já dão conta que já está tendo desistência dos médicos brasileiros que foram inscritos para os cubanos eles queriam revalida o médico brasileiro não está pedindo revalida não, engraçado o CRM fazendo uma operação incrível para entregar o registro para os médicos para poder trabalhar qual que é a segurança que nós temos enfim nós queremos que tenha médico para as pessoas mas vou dizer para vocês o que estão fazendo vai agravar a situação da saúde nos lugares mais ermos para poder concluir presidente a OPAS Organização Pan-Americana de Saúde fez um estudo que com o fim do Mais Médico com a saída dos cubanos no Brasil até 37 mil crianças de até 5 anos poderão morrer nos próximos anos aumentando a mortalidade infantil é grave o que estamos vivendo a hipocrisia e a raiva ideológica com Cuba não resolve o problema de saúde que esse país vive programa Mais Médico aprovado por mais de 85% da população brasileira e o capricho do novo presidente fez com que milhões de pessoas ficassem imediatamente desassistidas muito obrigado não havendo outros oradores escritos a presidência passa a segunda parte da reunião para a primeira fase da ordem do dia compreendendo atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicações da presidência a presidência comunica que foram provados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos 11.707 11.700 11.711 2012 da comissão de segurança pública 11.710 e 11.712 da comissão de cultura publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissões de pessoas com deficiência e educação reuniões ordinárias em 27 de novembro de 2018 ciente publicse a presidência informa ao plenário que está encerrada nos termos do artigo 244 do regimento interno a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar 78 2018 e do projeto de lei 6.275 uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões a presidência agradece e encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã dia 29 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde você acompanhou o segundo vice-presidente deputado Dalmo Ribeiro Silva encerrando a reunião ordinária da tarde desta quarta a reunião de amanhã de amanhã